Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo aqui para o nosso canal meu povo, e você que é novo seja bem-vindo, eu sou a Sinha, então seja bem-vindo aqui ao nosso cantinho, tá bom meu povo? Também estamos lá no Instagram, vou deixar aqui aí embaixo o meu Instagram, para quando você tiver um tempinho ir lá me fazer uma visita, tá bom meu povo? Deixo lá shots, deixo lá também fotos, tá bom? Em tempo real. Meu povo, o vídeo de hoje vai ser meu povo encerramento lá do meu curso, vai ser hoje, tá? Hoje é terça-feira, meu povo, dia 12 de dezembro de 2023. Então hoje vai ser o nosso encerramento, e hoje vamos fazer uma confraternização, até porque o professor hoje, meu povo, tá completando o ano, né? Tá acendendo mais uma velinha, então os alunos resolveram fazer essa confraternização, e o professor também. Então ficou cada um para levar um prato doce ou salgado, tá bom? E eu vou levar um bolo, meu povo, resolvi fazer um bolo cocada. Aqui no canal já tem a receita desse bolo, tá bom? Vou fazer ele novamente, vou mostrar para vocês o que eu vou precisar, o que eu vou usar, os ingredientes. Vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Se possível lá também eu vou mostrar um pouquinho da nossa confraternização lá e o encerramento, né? Agora o encerramento letivo, né? Do curso, meu povo, esse curso é um ano e meio, tá meu povo? Esse curso que eu estou fazendo, se possível eu deixo umas fotos no final desse vídeo. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, que eu vou fazer com todo carinho, tá bom? Mais um momento aqui na casinha da casinha, né? Que vou deixar guardado, registrado aqui no canal, e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esquece de deixar aquele joinha, compartilha aí com a vizinha, no grupo da família, para ajudar aqui a nossa coleguinha. Então, meu povo, vamos para mais um vídeo! Bom, meu povo, agora vamos começar a fazer o nosso bolo cocada. Primeiro que tudo, vamos fazer uma calda. Essa calda, meu povo, é como se fosse uma calda para pudim, tá bom? Vou precisar de meia xícara de água e vou precisar de uma xícara de açúcar. Esse açúcar, eu vou fazer aqui diretamente na forma, mas se você não tiver segurança de fazer aqui para não queimar a sua calda, você faz numa panela separada, depois você mela aqui toda a sua forma, tá bom? Agora vamos colocar aqui, ó, no fogo baixo e vamos mexer até esse açúcar derreter. Quando esse açúcar derreter, eu venho e coloco meia xícara de água, tá bom? Então, vamos lá! Bom, meu povo, fogo baixo já aqui, ó, bem baixo e agora vamos mexer aqui até esse açúcar derreter. Quando o açúcar derreter, nós colocamos a água, tá bom, meu povo? Então, vamos lá! Então, vamos lá! Bom, meu povo, o nosso açúcar agora já derreteu, ó. O maior cuidado aqui é pra não queimar o açúcar, meu povo, pra não ficar amargando o seu bolo, tá bom? Então, açúcar derretido, ó. Agora vamos colocar água. Aí eu vou pegar aqui meia xícara de água e vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar esse açúcar dissolver tudo aqui nessa água quente e já já eu volto com ele já derretido, tá bom? Vou ficar só mexendo aqui até ele derreter. Bom, meu povo, a calda já tá pronta, ó. Acabei de desligar, já derreteu todo o açúcar. Agora, meu povo, eu tenho aqui meia xícara de coco ralado, tá bom? Ó, minhas mãos estão limpas. Nós vamos fazer dessa forma, tá bom, meu povo? Coloca por cima da calda. Ó, desse jeitinho. Meia xícara é suficiente, tá bom? Ou então um saquinho daqueles que vendem no supermercado. Aí você vai fazendo tudo isso. Coloca toda a meia xícara, se você gostar de bastante coco, no seu bolo, tá bom? Ó, vai. Pra o seu bolo sair por todos os lugares o coco. Não precisa untar a forma, tá, meu povo? Só é fazer a calda, ó. Então, é desse jeito aqui que eu tô fazendo. Se você fizer, vai dar certo, tá bom? Eu não gosto de colocar coco na massa, tá, meu povo? Mas se você gostar, você acrescenta. Eu só gosto de colocar em cima, senão fica muito enjoativo. Se você colocar coco também na massa. Então, é isso. Mas aí é questão de gosto, tá bom? Deixa eu colocar aqui, que assim vai cair tudo num canto só. Pronto. Ó, aqui no cantinho. Foi todo o coco aqui. Agora nós vamos... A calda já tá pronta, ó, do nosso bolo cocada. Agora nós vamos bater a massa. Esse bolo, eu acho ele muito simples, meu povo. Vamos colocar aqui, ó, três ovos jumbo aqui no nosso liquidificador. Assim. Vamos colocar também uma xícara de 200 ml de açúcar. Tá bom? Que é uma xícara de 200 ml. Vamos colocar também meia xícara, ó, de óleo. Vou deixar todos os ingredientes aqui abaixo, tá bom, meu povo? Agora eu vou bater um pouquinho aqui e volto. Meu povo, esqueci do leite. Vou pegar... Bom, gente, já bati aqui os primeiros ingredientes que eu coloquei. Agora eu vou colocar 250 ml de leite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, ó. ML, tá, meu povo? Ó, 250 ml de leite. E vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo. Se você gostar com bastante coco, agora é a hora de você colocar o coco. Mas eu já coloquei coco aqui. Então, pra mim, eu não gosto. Então, eu vou colocar só a massa aqui, tá, meu povo? Agora eu vou bater mais um pouco. E depois que eu bater, eu venho e coloco uma colher de fermento para bolo, tá bom? Simplesmente isso. Prontinho, o bolo já batido. Já coloquei fermento. Agora, meu povo, vamos colocar aqui, ó. Gosto de usar aqui em cima pra ficar como suporte, tá bom, meu povo? Vai cobrir todo... Todo esse coco e essa causa, tá bom? Se você colocar aqui por cima, vai cobrir. Nem se preocupe, tá, meu povo? Ó. Aí, se sua forma não for assim, de buraco, aí você coloca por cima da colher, tá bom? De uma colher de pau, de uma espátula, pra ele não pegar diretamente na cauda, pra não afundar. Então, olha só. Prontinho, já tirei toda a massa daqui. Já coloquei aqui, meu povo, ó. Agora eu vou limpar aqui. Agora, vou colocar no forno por 180 graus por aproximadamente 40 minutos, tá, meu povo? Vai depender muito de cada forno, tá bom? Deixa aproximadamente os 40 minutos, bota palitinho aqui, se sair limpo, o seu bolo cocada já está bom. E não esquecendo que você não pode deixar o seu bolo esfriar de uma vez, pra você poder tirar da forma, tá bom, meu povo? Ele tem que ficar morninho pra você poder tirar ele daqui, desenformar ele da forma. Então, vamos lá, meu povo. Forno agora, 180 graus. O forno já está pré-aquecido. Já faz uns 15 minutos. E agora, colocando o nosso bolo. I know you told your friend you're not okay Tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay, just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away The eyes light As you fade away As the camera goes And kick a smile The eyes you open As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through enough I've pale like I'm blind But I know you can't tell Like I think I'm down, my mind don't go out I stay down, fucking right, I always can't help I know I'm not perfect, but some days I can warm or wish it would Baby, you make me feel nervous If you still have me up to your heart, it's all worth it I know you told me when you're not okay Tell me what's wrong, I can't have a state Yeah, the morning, cause you're trying to stay strong I know you're not okay, but I'm not too long I'm not so loud, as the hours pass We're gonna do it all again We don't wanna chase the day, wanna dance to the light Four thoughts from the start, just two hearts running wild Never sleep, never stop Never shine from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild agen.com App Kansasogy eurem cast Olá, meu povo, partindo para casa Agora, né meu povo, es. às. 10 horas da noite Depois da confraternização na escola, foi tudo de bom E agora entro pra casa Tchau, meu povo, até o próximo vídeo E agora entro pra casa E agora entro pra casa